E aí pessoal, tudo bem? Tchau, Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo aqui no Point Blank E hoje eu queria mostrar pra vocês o modo Challenge O modo desafio Você pode jogar sozinho ou com amigos Então, aqui temos apenas um mapa disponível para esse modo É tipo uma partida de treinamento Como o nome já está dizendo aqui no título da sala É bom pra você ir treinando e tal No uso das armas É muito legal mesmo São 10 minutos Máximo de 10 minutos ou 5 minutos E são 10 níveis Conforme você vai matando Você vai passando de nível até chegar no nível 10 Nesses 10 minutos aí É muito difícil pra quem é noob assim que nem eu E você pode configurar também Aqui a quantidade de inimigos Que no caso são bots A gente joga sempre contra bots Então seria uma... Se você fosse jogar com seus amigos Seriam 4 amigos aqui E 4 bots do lado de lá Bom, então Vou colocar todos os bots E você pode configurar também o nível que você quer começar também Se você não quiser começar como noob Você pode começar aí nível 5 e tal Eu vou começar desde o início Mas eu não vou conseguir chegar no nível 10 Nem a pau em 10 minutos Ok? Vamos ver Eu tenho aqui algumas missões pendentes Conseguir headshot 3 vezes Já consegui um Bora lá Vamos ver Que nesse modo aqui É bem fácil de conseguir Headshot Vamos lá Eu e a minha amiga cá E um carro passando Olha Mais um headshot Aqui Mas eu acho que esse modo challenge aqui Não conta Para missão Creio eu Senão seria muito simples Você completar suas missões Nesse modo Bom Nesse modo Ah Eu morri No modo 1 Noob Noob total Não E o pior de tudo É morrer para bot Esse que é o pior Mas Tem vezes que eles são Bem mais Espertos Do que nós Nossa Meu Deus do céu Pera aí Ai meu Deus Tô mal Meu Hoje eu tô muito mal Cara Eu tô Nossa Tô muito mal Faz um tempão Quando eu jogo Point blank Entrou alguém Alguém Pra me ajudar Entrou alguém Aí na sala Afi Que que é isso Buguei Vocês viram Buguei Fiquei virando Que nem uma doida O que Afi Não era pra ter morrido Minha arma bugou 20 kills Ops Afi Eu vou Morrer Mas eu vou levar Para todo mundo Ah não Não levei Ok 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 Já tá no Nível 2 Ainda é fácil Né Não Dá uma recarregadinha Básica Ops Vem cá Sai 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 Sá Caceta Caraca mano, o que que você veio fazer aqui? Vê se eu consigo fazer um mess. Não vai dar pra fazer um mess. Eles fugiram. Cadê? Tô ficando de pega-pega comigo, né? Esconde, esconde. Ah, headshot. Ah, última bala. Ok. Nível 4 aqui, galera. Nível 4. Gastei, né? A bomba à toa. Rápido. Morre, coisa. Aff. O negócio tá ficando tenso agora, hein, galera? Nível 4, hein? Peguei você, mas eu vou morrer, com certeza. Ai, sai, 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 sai. Sabia? B90. B90. Ok. Tá dando umas... Olha! Isso. Que isso. Nossa. Fiu. Ah, não. É saco. Eu vi a porcaria da bomba. Eu não fugi, porque eu não quis. Porque eu sou otária. Eu vi a porcaria. Ai, saí. Nossa. Bem na hora que eu fui recarregar. Sempre assim. Sem comentários. Sem kills. Nossa, tá até travando. Dobiei. Nossa. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Meu Deus do céu, que bicho é esse? Nossa. Nível 7. Fire in the hole. Double kill. Fire in the hole. Fire in the hole. Tive que me sacrificar. Ok. Fire in the hole. Fire in the hole. Mass kill. Headshot. Sem comentários 140 kills Nível 8, hein Nível 8 porque eu tô tendo ajuda Se não tivesse ajuda Nossa Os amiguinhos tá tudo com vida baixa Nossa 62 barra 19 Tô fazendo mask Eu adoidado Eu e minhas bombinhas Gosto das minhas bombinhas Travei Nossa Tá acabando o tempo, galera Tá acabando o tempo Vamos ver se eu consigo um mess Pra finalizar bonito Ah, não vou conseguir Nossa, tô morrendo Corri demais Pelo amor de Deus Olha isso Olha que arma é essa Enfim Foram-se 10 minutos 66 barra 22 Good job Muito bem Muito bem Muito bem Esse foi o mapa do desafio O mapa challenge Aqui no Point Blank Deu pra vocês verem aí Como ele vai ficando difícil A cada nível Que vai aumentando Mas é bem divertido Principalmente pra jogar com os amigos Porque você joga contra bots E é bem legal mesmo Quem sabe mais pra frente Eu traga com amigos Assim falando No Skype Ou no TS Sei lá Vai ficar muito mais engraçado Muito mais legal Ok? Bom Eu espero que vocês tenham curtido O link do Point Blank Do site da On Game Pra baixar o Point Blank Tá aí na descrição do vídeo Baixem Joguem Se divirtam Ok? Um super beijo pra vocês Não se esqueçam De deixar aquele like maroto E compartilhar o vídeo Nas redes sociais também Ok? Fui Até o próximo vídeo galera Tchau, tchau